Gil, isso é pra você Gil e pra torcida do Vasco. Eu, no Vasco, fiz muito. Eu ajudei o Vasco porque trabalhamos, não foi fácil. O Vasco tinha caído em 2015, quase não subiu em 2016, 2017. Nos primeiros três meses já tinha saído um treinador. Então tinha alguma coisa errada, então precisava alguém pra mudar, pra tirar o povo da zona do conforto. E eu fiz esse trabalho, eu lancei jogadores. A maior venda do Vasco até hoje foi o Paulinho, que foi lançado por mim. Como eu falei ainda agora, o Matheus Vital, o Paulo Vitor, o Bruno Cozendei. Na verdade foram sete, né? Então, eu acredito que eu fiz muito pro Vasco. Trabalhei para o Vasco da Gama, eu não trabalhei para o Milton Mendes. Se eu trabalhasse para o Milton Mendes, eu não entraria em choque como eu entrei com algumas figuras. Então daí eu estaria trabalhando pra mim, eu não estaria preocupado em fazer o melhor para o clube. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Porque eu entrando em choque com um medalhão figurão, eu tô arranjando um problema pra mim. Sem dúvida. Porque é muito mais pra mim, porque eu acredito muito que o presidente, quando coloca o treinador, diz assim, treinador, defenda a instituição. É, o técnico do Vasco, né? O técnico de ciclano. Faça o seu melhor e coloque os melhores pra jogar. Porque, supostamente, não sei se tem alguém que pensa o contrário, todos os treinadores e presidentes querem que as suas equipes ganhem. Sim. Né? Agora, é muito simples o treinador entrar num lugar e fazer o mesmo. Sim. Você tem que buscar uma análise. Foi antes de eu entrar no Vasco que eu olhei. O Vasco caiu em 2015, quase não subiu em 2016 e em 2017, com três meses, já tinha saído um treinador. Sim, tá perigoso. Então, tem algo que não tá bem. Sim. Então, quando eu mexi ali e depois a equipe vai bem durante um tempo e depois começa a cair, eu sou demitido. Essa mesma equipe chegou a Libertadores. Sim. Então, tava bem treinada, tava bem trabalhada. Agora, o porquê? Pensa em vocês.